É isso aí galera, aqui estão por trás das câmeras, aqui em São Luís da gravação de Jeca do Mato Zé da Roça e Tião aqui, tá doida, é bom demais hein? Vamos curtindo aí, tá bom? Deixa o like aí, se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Compartilhe, que os vídeos estão bons demais, então tchau! Até o próximo, a noite eu vou postar mais, tá bom? Tchau! Não é difícil? Preparadinha, cara de desespero, já sabe o que vai falar né? Socorro, alguém me ajuda Preparar Ação Socorro, socorro, alguém me ajuda, socorro Vem cá, minha Gisele Bich, meu docinho de coco Docinho, lindinho Estamos aqui no centro histórico aqui de São Luís, top demais, já finalizando aqui Finalizando não, estamos começando agora, só O vídeo do Tião O vídeo do Tião não, do Zé da Roça Que é o centro histórico Falando demais hein, Su? Aí ó Relaxo? Então agora lá em cima lá, vamos ver Vamos ver Vamos ver O que vai ser? Vai fazer um fim de ferro aí ó Vamos ver 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 É doido, rapaz Top demais, Su, ué Desse monte de escada aqui ó Corre É doido, Su? Esse caradinha boa Caradinha boa pra fazer exercício O cara quer cair de boca no chão ali ó É louco, Su? Por que que a gente morreu? Vem por aqui, que por aqui a gente falta de... Volta aqui, a gente morreu do coração, Zé, Zé, Zé Aí dá pra trazer o carro depois pra cá? Ei, 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 dança, dança Vem, Su, tia Vem, Su, tia Vem pra cá, mãe Peraí, eu tô Agora Quando chegar aqui, vocês olham pra um lado, olham pro outro Aí tu fala Cadê, rapaz? Cadê ele? É Rapaz Eu acho que eles deixam de desfragar É que eles podem desfragar Aí, né? Aí, né? Como é que eu não vou fazer? Vem, vem Vem Cadê, Karim? Cadê, Karim? Por que tu é esse cara que tá voltando? Ai, meu primo com 18 anos, tem um desféi gerado, ó 18 anos, tem um desféi gerado Peraí 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 Tem uma mulher ali, sentada ali, acho que ela é bonita, mas só que ela tá de máscara Ó lá ela Ela tá tudo cagada Ela tá tudo cagada, miserenta A mulher tá de máscara A mulher tá de máscara, sou Olha o diabo dessa mulher ré ali, ó Tá de máscara ali no meio aí Sai daí, mulher É doido, né? A mulher ré tá no meio do rio ali Tu vai pegar gripe aí, diabo Ei, ela não sei de frio não, ela não sei de frio não Nossa, ela vai pegar uma gripe, ó Aí depois ela vai ter que tomar um limão com mel Vai ficar boa É doido, é, sou É doido, é Bom demais, hein, sou Eles tão cobrando dez reais pela foto na igreja agora Aí eu vou pagar ali dentro depois É doido, é, sou Bom demais, hein A fotinha na igreja aqui Pra quem não conhece aqui, ó A igreja de São Luís aqui O centro histórico de São Luís A gente tá aqui gravando O canal do Zé da Roça É doido, é bom demais, menino Eita, Dior Vamos demais, sou Olha o Zé tá gravando pra ali, ó E tá vindo aí o filme do canal do Zé da Roça, tá bom? O filme do Zé da Roça vai ser show de bola Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó lá, ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Tão gravando ali, menino E amanhã vão começar a gravar o filme E amanhã, depois, sei lá quando É doido, é? Vamos demais, menino Tchau